Abertura Abertura Mensagem Abertura 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 Éric, você está ali atrás? Éric, ele está bem, eu acho. Sim. Ele tem bastante, mas... Sim. 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 Se você está sempre lá, ele está sempre lá. Ele está sempre lá. É o nosso recuo. Ele diz nada e não se plaint. Ele vai. Ele não se pergunta. Não se pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Merda. P***. 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 É, esti. P***. Vamos lá. Eu posso te deixar um pouco? Sim. P***. P***. Sim 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 Ah J'ai la sueur qui m'en rend dans les yeux ça me pique Tiens moi dans les lunettes Je suis désormais Il me retarde tout Putain où ? Tue les pommes Faut prendre les nouveaux étans E o 5S, não é só um pouco? Não. Não? Eu não creio. Não, mas o 5S, não tem nenhum novo. É só a bateria. E a corretora. É 0,5. É super latif. É muito super nua de tudo. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Mas não precisa ir à esquerda. Não. É como na Free VTT. É como na Free VTT. Foi uma vídeo que eu vi. Eu já vi? Estava... Você tem que pegar os péssos? Eu não tenho que pegar os péssos. Eu gosto muito de péssos. Eu tenho que comprar um péssos. Um estilo freeride. Você vê que ele se aproxima, mas... Ele tem uma paleta, eu acho. No caso de onde. Vai, pata! . . . Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah, tem um oxigênio. Tem um branco e um azul. Eu tenho um pouco de água. Tem um pouco de água. Ah, tem um pouco de água. Não faz um pouco aqui. É assim que se descobre, então vem. É um pouco nul, essa lá. É um pouco nul, essa lá. É isso que se reagir, se passa a que você faz, que é um delir. É uma coisa que você faz parte aqui, mas... Não, 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 a mecânica, ele é um tipo diferente. Você passa de XT ao XTR, quando você vai a diferença. Eu não pensei, posso fosse, mas não. Mas não, 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 não. É um bom... Agora vamos continuar. O cara, eu volto dessa. Fale de fome... É a o camembert. Vamos lá. Vamos lá.